Aí, ó, pessoal do grupo aí, ó, já começou, tá vendo, ó, tô parado aqui, eu vim pra Pará de Minas e a BR tá trancada, já tem uma hora que eu tô parado aqui, o pessoal falou que não vai abrir a BR de jeito nenhum, vou ter que dormir aqui na estrada, né, porque eu tinha que ir pra fazenda, né, então eu vou ter que dormir aqui, ó, já começou, é isso aí que dá essa desgraça desse PT, né, tá entendendo? E agora, né, tô aqui parado na estrada, os caminhoneiros pararam tudo, falou que não vai abrir a estrada, entendeu? E tão ferrado, tô ferrado aqui, ó, Pará de Minas, BR 262 aqui, ó, no início aqui, saindo aqui, quem vai viajar pra aqui não vem não, porque tá tudo trancado, tá bom? Vamos trancar o Brasil mesmo, é isso aí, boa noite.